Na cidade de Goiânia, um rapaz de 22 anos, ele foi preso suspeito de participar de um homicídio durante uma briga de bar. Um dos suspeitos de 27 anos foi preso pela suposta autoria do crime, né? A ação criminosa foi registrada no último dia 8 de abril. Roberto Tomás tá chegando pra repercutir com esse crime que se passou num bar lá em Goiânia, né Tomás? Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira, 21 de abril. Nico, esse caso aconteceu no último dia 8 de abril, era noite de sábado, e segundo informações, envolveu aí três pessoas. Um homem de 22, um de 27 e outro de 48 anos, que foi a vítima de homicídio. Segundo informações, uma briga generalizada aconteceu entre os três, o de 22 e o de 27. Agrediram esse homem de 48 anos com um golpe de canivete. Ele foi socorrido até o hospital e depois, de algum tempo, Nico, ele voltou ao bar armado com uma foice. Um homem de 48 anos foi desarmado pelos dois e aí aconteceu uma nova briga e ele foi atingido com a própria foice. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele chegou a ser socorrido novamente, mas ao dar entrada ao bloco cirúrgico, veio a óbito, Nico. No dia do fato, no dia 8 de abril, à noite de sábado ainda, a polícia conseguiu prender em flagrante um homem de 27 anos pela autoria desse crime. Mas depois, as investigações desencadearam e foi um homem de 22 anos, foi arrolado junto a esse caso. Porém, a polícia cumpriu o mandato de busca, apreensão e de prisão dele ontem e aí. Agora, os dois já estão à mercê da justiça para esperar o julgamento deste homicídio consumado lá em Goiânia, que aconteceu em um bar da Avenida Milton Campos. É, vamos acompanhar, né, Tomás, o desdobramento disso, né? O fato é que a polícia está trabalhando, tem solução nos casos, né? É, a justiça aqui é mais lenta, mas as forças policiais têm trabalhado na medida do possível.